bom dia pessoal então a feira já passou e a gente não conseguiu finalizar o vídeo antes mas a gente vai então deixar ele para vocês agora o vídeo como ficou o nosso teto lá que fez muito sucesso as pessoas paravam no meio do corredor a gente não imaginou se fosse assim porque fizemos tudo muito simples com materiais super baratinhos né mas as pessoas paravam e olhavam ficavam tirando até foto do nosso teto de glicina lá que ficou jóia fica aí com o vídeo acompanha o passo a passo que vocês vão amar e agora vamos fazer então a folha da glicina gente é muito fácil fazer uma folha da glicina específico né mas pode ser qualquer uma outra mas assim ela fica bem parecida com a folha da glicina então eu recortei um pedacinho aqui ó um quadradinho de EVA esse EVA tá mais fino mas já a a gente usou também o mais grosso ó eu não não bem no meio eu centralizo assim ó corta um pedacinho um piquezinho de meio centímetro um pouquinho mais vira tesoura isso aqui é tudo a olho ó e vou até o meio de novo meio que centralizo ó tá vendo aí eu viro ele e vou no outro lado e faço isso aqui é a mesma coisa que recortar um pinheirinho ó recortei um pinheirinho muito bem agora já tô com a chapinha aqui esquentando né e vamos esquentar um pouquinho essa folha não muito né gente dobra ela e aí aperta um pouquinho deixa eu largar aqui ó a nossa vou virar um pouquinho ó aperta um pouquinho enruga um pouquinho ela e aí depois você abre um pouquinho pode abrir um pouquinho pode deixar ela fechada também se quiser mais fechada é bom fazer de todos os jeitos aqui eu tenho a bacia cheia olha essa aqui é mais ou menos o tamanho dessa que eu fiz aí tem outros tamanhos olha tem essa aqui que é um pouco maior e os tons também um degradê de tons é muito bom também fazer essa aqui é maiorzinha olha então dá para fazer umas bem fechada dá para fazer umas bem aberta mas é interessante fazer esse trabalho e não precisa enrugar todas elas pode fazer elas mais abertinha porque lá na natureza não tem nenhuma folha é igual a outra né da mesma coisa forma as flores uma é diferente da outra então assim a gente vai fazer um teto bem similar ao perbolado da glicínia né e vamos fazer as pétalas da glicínia na verdade a gente vai fazer toda a flor né mas vamos iniciar pelas pétalas gente aqui para simulação eu cortei um pedacinho de folha de ofício ele é comprido tipo assim uns três centímetros assim uns seis centímetros assim e aí vamos dobrar ele no meio isso aqui não tem mistério não precisa ser exato não tem nada de exato aqui eu sempre falo a natureza não é exata e vamos arredondar um pouquinho se puder deixar mais redondinho melhor né olha não tá muito bonito então você ajeita um pouco mais e dá para cortar umas dez de cada vez tudo junto assim não precisa fazer uma uma só eu tô fazendo uma só só para vocês ver como é que é abriu né aí dobra e bota um pinguinho de cola quente aqui no meio simples assim até botei demais aqui lógico que eu botei demais e segura um segundinho que ele já vai secar cola quente é muito rápida e ele vai ficar assim ó aqui a gente tá usando o papel crepom ele vai ficar assim desse jeito e agora a gente vai iniciar a montagem do cachinho de flor né uma vez que ele tá dobradinho colado já né a gente faz assim a gente coloca um pinguinho de cola no meio dele aí até botei demais sempre aqui tem que ser menos cola não precisa tanto dobra ele dobra e abre um pouquinho pouquinho desse jeito aí a gente pega um outro que já está pronto para fazer o início né na parte de baixo e a gente bota um pinguinho de cola também não precisa ser muita cola porque eu exagerei ali viram que eu exagerei né às vezes ela sai demais às vezes menos mas tudo bem bora lá e vamos colar a esse que tava dobrado a gente cola aqui e abre um pouquinho as folhas e as pétalas né isso aí agora a gente vira e na parte de cima onde foi feita a dobradura a gente vem com um pouquinho de cola pega outra assim e cola em cima só larga aí depois você vai dando seguimento a próxima você vai colocar a cola aqui em cima também e você vai colocar desse jeitinho sempre intercalando uma assim e uma assim e assim você vai montar o seu cachinho pelo menos uns 15 centímetros ele vai ficar desse tamanho e eu vou mostrar agora um que já está aqui encaminhado olha também não precisa ser todos do mesmo tamanho é interessante fazer uns maiores uns menores né olha como fica bonito ali no início bem dobradinho e aí agora nós vamos pegar um pedacinho de fio e aqui eu já tenho uma bacia cheia de folhas né nós vamos pegar uma folha menorzinha vamos escolher uma não tão grande aqui vamos ver essa aqui por exemplo vamos escolher mais uma um pouco maior de tons diferentes também assim ó três tons vão dispensar esse aqui e agora nós vamos pegar assim na parte de cima não na parte onde foi feito aquele dobradinho né que é o biquinho dele na parte de cima nós vamos pegar e colocar um pingo de cola aí a gente vem com o fio coloca ali até para segurar um pouquinho a pontinha a pontinha dele uma folha a gente coloca nesse sentido na parte que ela foi dobrada para baixo encosta ali junto para colar junto com o fio aí ela fica bem forte o fio vai ficar bem forte bem colado né assim agora nesse lado nós vamos colocar mais uma folha e mais um pinguinho de cola vamos pegar uma folha e do mesmo jeito no sentido dela dobrada para baixo a gente cola nesse lado e faz isso aqui e agora mais acima a gente pega mais uma folha no sentido inverso dela ela tá dobrada ela foi dobrada assim né nós vamos pegar essa parte aqui e vamos fazer isso aqui até para fazer uma marquinha antes se você quiser pode colocar botar botar a cola aqui ou pode botar no fio tanto faz um pingo de cola e bota ali e dobra e assim o tcharam caixinhos de glicíneas concluídos e vocês imaginam quantos que a gente vai fazer meu Deus muitos fizemos muitos então assim ó ficaram lindos dois tons é muito importante que na natureza tem dois tons três tom quatro tom a gente fez esses dois ali e aqui a ramada a gente pegou um pedaço de fio a gente não fez todo bem grandão a gente fez vários vários desses aqui de mais ou menos um metro assim sabe e a gente foi colando folhas aleatórias ó de cada lado dá para ver que uma tá colada dobrada para um de um lado a outra tá dobrada para o outro lado então é importante fazer assim e uma não tão perto da outra e também pode juntar bastante bem perto se quiser né isso aqui a gente vai tá girando assim ó no teto vai ficar bem bonito vai ficar maravilhoso bem similar à natureza a gente já estamos aqui então no pavilhão olha o nosso nosso espaço é esse aqui quatro por quatro e aí agora a gente vai fazer uma parte de cima né e então nós vamos usar a princípio vamos usar essa telinha a carinha deu um jato de tinta verde porque ele é preto não vai aparecer muito bem mas tudo bem e vai ficar muito show a gente vai pendurar aqui as flores é uma tela de plástico é bem fininha bem bem fraquinha a gente vai fixar ela lá em cima com braçadeiras ou com araminhos com proteção de plástico e aí depois a gente vai mostrar mais de pertinho como é que vai ficar vai ficar muito show também recompondo porque a primeira parte nós terminamos olha aí ó já colocamos essa parte aqui nossa que vitória palmas dá merda pra mim já é quase meio dia né a estrelinha pra nós porque a gente já conseguiu fazer tudo isso é que o início o início é muito difícil sabe a gente precisa fixar tudo isso tudo que vai ser colocado então achar pontos de fixação porque não pode curar não é tem fios de luz então tudo é um quebra-cabeça é um quebra-cabeça gente e a mais graças a deus esse essa parte foi feita e agora é só partir com o abraço que agora a decoração vai fluir e a gente não ia colocar o tnp em cima mas ficou bonito a idéia veio assim do nada né mas muito importante também que tem um passarinho dormindo dentro desse pavilhão e ele está fazendo cocôzinho ó então já vai resolver esse problema também vai ficar bonito porque se não olha só a diferença lá ali e aqui né no final vocês vão entender o porquê que vai ficar bem melhor assim e o teto está pronto a parte principal foi o mais difícil de fazer e agora a gente está aqui com as flores ó e aqui tem um ganchinho de arame então a gente vai pegar o ganchinho aqui e vamos prender lá em cima nas telinhas então é só gancho em gancho lá em cima na alcinha da tela super fácil e o teto de flores está pronto tem algumas partes que a gente precisa fazer com a fechar as telinhas ainda mas isso nós vamos fazer colocando as folhas e também as luzes então mas olha gente ficou lindo 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 agora deu um ar de leveza sabe então tá muito bonito tudo que a gente esperava já estamos no segundo dia e agora a gente vai encerrar então a parte do teto falta bastante coisa ainda falta luz falta algumas coisinhas e nós vamos depois mostrar ele pronto e aí 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 já tá bem ajeitado ó já tá ficando no grau gente mas só que tá um calorão aqui dentro tá assim ó a gente tá derretendo porque lá fora tá um hormônio que só vendo né e aí as folhas estão aqui ó parte delas né a gente tá ajeitando elas assim por aqui mas perrengues acontece a gente tentou botar o ventiladorzinho que a gente trouxe e não deu vamos ter que chamar eles pra trocar tomadas que não tá encaixando não tá dando né a tomada parece que não tá entrando direito ali os então vamos ter que chamar o eletricista mas tudo acontece antes daí é melhor né depois é só aproveitar né e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, e também o fio da luz, né? E agora a gente vai colocar as lâmpadas, porque a gente tirou para poder colocar. Vamos colocar as lâmpadas e vamos mostrar pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.